Música Ei, foi você Foi você quem disse que não tem mais jeito Foi você quem disse que tudo acabou Tanto tempo faz que Deus me prometeu E agora o meu tempo já passou Ei, calma aí, calma Ei, tem alguém que hoje quer falar contigo E te pede um minuto de atenção Ele disse que ainda é teu amigo E mandou dizer que ainda tem jeito, irmão Tem jeito, teu tempo não passou Tem jeito, tua hora já chegou Tem jeito, é meu Deus que está dizendo Tem jeito Tem jeito, já comece a agradecer Tem jeito, creia e você vai ver Em nome de Jesus eu profetizo Tem jeito Tem jeito Tem jeito, teu tempo não passou Tem jeito, tua hora já chegou Tem jeito, é meu Deus que está dizendo Tem jeito Tem jeito, já comece a agradecer Tem jeito, creia e você vai ver Em nome de Jesus eu profetizo Tem jeito, tem jeito Tem jeito, creia e você vai ver Ei, tem alguém que hoje quer falar contigo E te pede um minuto de atenção Ele disse que ainda é teu amigo E mandou dizer que ainda tem jeito, irmão Tem jeito, teu tempo não passou Tem jeito, tua hora já chegou Tem jeito, é meu Deus que está dizendo Tem jeito Tem jeito, já comece a agradecer Tem jeito Tem jeito, creia e você vai ver Tem jeito, creia e você vai ver Em nome de Jesus eu profetizo Tem jeito Tem jeito Tem jeito, teu tempo não passou Tem jeito, tua hora já chegou Tem jeito, é meu Deus que está dizendo Tem jeito Tem jeito, já comece a agradecer Tem jeito, tem jeito Tem jeito, tem jeito Tem jeito